Segunda-feira, análise técnica no feixo de contas com Luís Correia Tavares. Luís, muito boa tarde. Olhamos então para as consequências depois desta reunião do Banco Central Europeu. As subidas são para continuar nos mercados? Eu penso que sim. Penso que sim, mas penso que poderá haver esta semana algum percurso lateral de preços. Tudo à espera das decisões a nível, portanto, no que respeita na quarta-feira e depois na quinta e sexta no que refere aos Estados Unidos. A falar da análise fundamental, muito bem, Luís. Portanto, isto porque a análise fundamental é importante, igual que a técnica, porque a técnica aquilo que faz é ler aquilo que se passa na fundamental de uma forma talvez mais simples. Embora a análise técnica também tenha a sua complexidade. Mas eu digo isto porque hoje já não temos dados macroeconómicos para o dia de hoje e vemos o que é que os mercados estão a fazer. Portanto, estão a fazer um percurso lateral e ao longo da semana, até estes dias, poderão fazê-lo. Porque digamos que a análise fundamental desenha as estradas e a análise técnica diz quando é proibido e quando é sentido obrigatório. Basicamente, e resumindo, o que é que acontece? E o que é que a análise técnica me diz? Por exemplo, no caso do bonde e da bunda, é que existe alguma descarga de papel no que respeita a estes títulos. Isto quer dizer que há um sinal de otimismo para os mercados. Maior propensão ao risco. Exatamente, exatamente, precisamente. Obviamente que ainda não está confirmado, temos que ver no caso do bonde a perda do nível de 145,75 e a mesma a verificar se tecnicamente há possibilidades de vir a apoiar-se no nível 135,50. Isto é diretriz de longo prazo, no caso da bonde americana, mas no caso da bunda alemã o cenário é muito idêntico, onde o suporte está no nível 137,9 e depois a sua projeção, a primeira, será do nível 132,1. E também vemos aqui a forte descarga de papel. Portanto, isto diz-nos que os investidores estão a sentir que já não será bem este o ativo de refúgio que eles irão escolher. E depois, aquilo que nós podemos também dizer é, no que respeita, por exemplo, e que acontece, é que o euro dólar costuma andar a par com os mercados e a par com os índices. Normalmente sobe quando os índices sobem, deixem quando os índices deixem. A lógica disto também é porque o dólar desvaloriza quando os índices americanos valorizam, porque o dólar tem servido de ativo de refúgio. Portanto, se o dólar desvaloriza, o euro valoriza. A figura técnica que o mesmo tem em gráficos semanais é, por incrível que pareça, de ainda fortes projeções altistas. Altistas. Exatamente. Quer isto dizer... Valores a ter em conta. Valores a ter em conta. O primeiro objetivo a superar será esta diretriz de médio prazo. Médio prazo este considerado para gráficos de velas semanais, ou seja, cada figura destas que está aqui colorida representa o período de uma semana. A superação do nível de 1,2870 levará, tecnicamente, à procura do primeiro objetivo de 1,3080 e este objetivo, porque tem um gap que foi deixado aqui em maio. Portanto, um gap é uma falha no livre trecho. Portanto, foi entre o fecho desta posição e a abertura da posição da segunda-feira seguinte. E o que eu quero dizer é que esta figura técnica que aqui está levará, tecnicamente, o euro dólar ao nível de 1,3285. Agora, as pessoas também poderão dizer porque é que ele se parou hoje no nível onde se parou e aquilo que aconteceu foi precisamente isto em gráfico diário. Está justamente na média móvel dos 200 períodos, em gráfico diário, cada figura destas representa um dia, foi onde ele se parou. Portanto, é aqui que ele vai encontrar alguma resistência e, conforme podemos verificar, desde outubro de 2011, que ele não se tinha deparado novamente com esta média. Portanto, a bem dizer, os mercados estão com uma predisposição para continuar a subir, em pese a possíveis correções que serão lógicas e necessárias porque nos estamos a deparar com algumas resistências nos índices. Do ponto de vista do investidor, nesta altura, e olhando para o mercado, é uma boa altura para entrar? Como é que se deve comportar, nesta altura, o investidor que tem estado refugiado noutro tipo de produtos? E como é que se deve posicionar quem continua a investir aqui no mercado de ações? Se os investidores que nos acompanham e que nos acompanharam em julho, quando a Alexandra me perguntou o que é que iam a suceder aos mercados em agosto, e eu previ e tive a percepção de que eles iriam subir, ao contrário do que aconteceu o ano passado, aqueles que entraram nessa altura, portanto, o que agora têm é uma missão bastante simples. O que é que lhes cabe a eles? Pois, se entraram aqui nestas diretrizes que nós desenhámos na altura, resta-lhes girar os tops, unir máximos e mínimos crescentes e ver que sempre quando estes mínimos não forem perfurados o mercado não está em perigo. No caso do gráfico que eu abri, o Dow Jones Industrial, os 12.970 pontos, é o nível que se deve verificar ou é o nível que se deve vigiar. Agora, se o investidor não se alocou porque estava de férias ou porque assim o entendeu que não o deveria fazer, e agora o que eu diria é entrar agora não. Entrar agora não porque conforme podemos ver no nível do Dow Jones Industrial, que está perto dos 13.350, que é a resistência bastante importante, este nível, ele diz-nos que sem a superação do mesmo, com dois fechos consecutivos diários... Vai haver correção. Vai haver correção. E aquilo que eu posso dizer é que é mais importante, ou é talvez tecnicamente para quem escolhe a análise técnica para investir, mais importante entrando mais acima mesmo comprando mais caro, porque a projeção técnica ainda é de 10% de valorização, mais seguro. Ou então esperar que o mercado faça uma ligeira correção, e o mercado ao fazer essa correção procurar um género de um mínimo, portanto, este mínimo nós não adivinhamos e não sabemos qual é, porque nunca sabemos quando é que ele toca e depois começa a subir, mas depois dele parar de descer, procurar uma figura que nos diga, está a dar a volta. E uma figura é como é o caso, por exemplo, desta aqui, que nós vemos aqui, isto é uma figura que se chama estrela do amanhecer, portanto, onde uma figura verde absorveu na totalidade a figura vermelha imediatamente dois dias atrás, e esta figura diz-nos que há, de facto, aqui uma probabilidade técnica, uma equação com uma estatística positiva, tanto que verificámos que nunca mais se ele apoiou neste nível e nunca mais o perdeu e daqui foi por aqui acima. Portanto, é aquilo que eu diria era deixar corrigir, verificar depois uma figura de volta e depois então entrar após essa confirmação, porque poderá-se dar uma retura e poderá vir uma notícia fundamental negativa que depois faça perfurar este suporte e adotemos uma posição baixista, ou então verificar a superação destes máximos e entrar, é aquilo que eu direi. E a projeção teórica ainda é muito grande, porque se pegarmos, no caso, desde os mínimos de 2009, aquilo que vemos é aqui uma primeira onda, aquilo que vemos é aqui uma segunda onda, e esta terceira onda ainda tem uma potencial de valorização mínimo de 10%, portanto, há margem para a subida. Luís, muito rapidamente, um comentário aqui ao BCP, em pleno aumento de capital, é uma boa oportunidade, nesta altura, comprar títulos do banco? Eu não sou apologista de comprar banca nem construção, mas também não é menos verdade que ganha dinheiro quem é atrevido. E eu aqui vou, mais uma vez, muito rapidamente, dar um exemplo, que é o seguinte, o BCP está em mínimos, nunca sabemos quantos são os mínimos, neste momento está a 10 cêntimos do suporte, o suporte sendo zero, eu não digo que o BCP vale zero, porque não tenho os dados fundamentais, mas aquilo que posso dizer é o seguinte, poderá ser uma boa estratégia de investimento, se o investidor pensar assim, este dinheiro não me faz falta no longo prazo. No curto. No curto, portanto, no curto prazo, se lhe faz falta é que não se deveria alucar, e mais uma vez, aqui a estratégia ou a gestão de capital, eu a fazê-la falaria da seguinte forma, vamos supor que eu escolhi uma ação de 10 euros para entrar e que estou disposto a perder 10%, esse 10% é 1 euro, por falar de números pequenos, pois era justamente só a parte que eu estava destinado a perder numa outra ação, e essa porcentagem que eu estou disposto a perder num outro tipo de investimento, que eu alucaria aqui se não me fizesse falta, cruzaria aos braços e esperaria 2, 3 anos, e depois viríamos. Luís, muito obrigada, comentário de Luís, correto a vários análises técnicas no fecho de contas às segundas-feiras.